Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Como lidar com traidores, hein? Todo mundo já passou uma situação dessa, né? Em que teve um amigo, ou teve um marido, ou uma esposa, ou até um parente que traiu a sua confiança. Mas como lidar com eles? Eles são tão perigosos. A gente deve guardar mágoa, virar as costas, bloquear, nunca mais falar com eles. Vamos conversar sobre isso hoje no nosso programa de carrafa. Então, primeiro nós vamos entender quem são os traidores. Os traidores, a gente tem pelo menos três características dos traidores. Os traidores, eles são os que não guardam segredos. Vamos lá. Você conta um segredo pra pessoa e a pessoa simplesmente acha que tem o direito de contar pra mais um. Isso é uma traição? Segredo é entre duas pessoas, não entre três, nem quarto, nem cinco. Então, a pessoa conta só pra esposa, conta pro marido, conta pro irmão, conta pro pastor dele, conta pro vizinho. Não pode. Isso é uma traição. Então, quando a gente conta o segredo com a pessoa, a pessoa conta o segredo. Essa pessoa é traidora. A gente não deve mais contar segredo pra essa pessoa, de jeito nenhum. Segundo a característica de uma pessoa traiçoeira, é que elas pegam dinheiro emprestado, mas não pagam. Isso também é traição. Você empresta o dinheiro pra pessoa, 500 reais. E a pessoa diz, até o dia 30 eu te pago. Aí você conta com aquele dinheiro. Você precisa pra comprar o leite pras suas crianças, pagar uma conta, enfim. Aí no dia 30 a pessoa, sinto muito, não tem esse dinheiro. Isso é uma traição? Eles se viram pra arrumar o dinheiro? Vai pedir, vai cavar um buraco, vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo. Não interessa. Tem que pagar. Compromisso é compromisso. Mas se a pessoa não paga, ela é uma traidora. Então a gente já não pode nunca mais emprestar dinheiro pra essa pessoa. Terceira característica de uma pessoa traidora demais. É que os traidores, às vezes, são traidores conjugais ou amorosos. Trai o marido ou a esposa. Esse é mais complicado, hein? Porque como é que você vai abandonar? A pessoa, quando é traidor, se a isola, deixa de lado, não fala mais com a pessoa. Não é quando é marido e mulher. Você chega em casa, a pessoa tá te traindo. É uma das situações mais terríveis que existe no mundo. Todo mundo sabe disso, embora muitos não tenham vivido. Mas já viram em filmes, já viram nos seus amigos, nas suas famílias. E sabe que isso é uma coisa complexa. A Bíblia fala que você tem o direito de se separar quando é traído. Mas a gente não deve buscar a separação, deve buscar o perdão. Mas se a pessoa não conseguir o direito, ela tem, né? Então é difícil demais, né? Mas os traidores são esses aí. Agora vamos entender como lidar com os traidores. Eu expliquei quem são os traidores. Tem três exemplos. Agora nós vamos entender como lidar com os traidores. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal. Você se inscreva, você deixa o seu like. Depois você se inscreva. Depois você ativa o sininho das notificações. Aí você clica em todas. O YouTube te avisar todas as vezes quem estiver lançando vídeo novo. Tá bom? Vamos lá. Vamos a uma palavra do Senhor. Para a gente poder entender os traidores. Segundo Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Está escrito assim. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está vendo o que Paulo diz a Timóteo? Tudo está acontecendo nos nossos tempos. Nos últimos dias as pessoas seriam traidores, mais amigos dos prazeres do que de Deus ou das pessoas. Então isso é normal, já foi profetizado, infelizmente é normal. E a gente tem que entender que um monte de pessoas que a gente julga ser nosso amigo, na verdade, são traidores. Então vamos lá. Como lidar com os traidores? Vamos a alguns passos. Vamos ao primeiro passo. Perdoe sempre, mas mantenha a vigilância. Vamos lá. Como é que eu devo lidar com traidores? Perdoando. Se eu ficar com mágoa de todo mundo, quase todo mundo é traidor e daqui a pouco eu vou ficar sozinho. Então a gente tem que perdoar. Mas manter uma certa distância, uma certa vigilância. Não ficar mais contando o segredo, não emprestar mais dinheiro, não deixar a pessoa entrar na sua casa, saber as coisas íntimas suas. Vai ter que manter a vigilância para sempre, porque você sabe que aquela pessoa uma vez traiçoeiro, quase sempre, ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo traiçoeira, é só questão de oportunidade. Então perdoe sempre, mas mantenha a vigilância. Segundo passo para lidar com o traidor. Só o confronte se Deus assim determinar. Porque a gente tem a mania de confrontar. Ah, eu vou tirar a satisfação com essa pessoa, ela vai ver só. Mas será que Deus está mandando? Você lembra quando Judas Iscariotes roubava o dinheiro de Jesus? O maior traidor da história é o Judas, né? Judas Iscariotes. Jesus confrontou, confrontou? Não. Deixou ele roubar três anos e meio. E no último dia na Santa Ceia, ele falou que você tem que fazer faz depressa. Jesus não confrontou ele porque não adiantava, entendeu? Então tem hora que a pessoa, ela não quer mudança. Você vai confrontar, ela não vai arrumar briga pra você, entendeu? Vai arrumar confusão, pode arrumar briga física mesmo, entendeu? Aí o que vai acontecer? Você não vai ganhar nada com isso. Então só confronte mesmo. Quando você acha que tem jeito pra pessoa e quando o Espírito Santo te inspira a fazer isso. Tá? Terceiro passo para lidar com o traidor. Ore para que Deus mude o seu caráter. Então é muito importante a gente orar para Deus mudar o caráter da pessoa. E nos dar paciência pra lidar com eles também, né? Fala assim, eu mudo o caráter dessa pessoa. Essa pessoa é uma traiçoeira. Tá servindo o Senhor, mas tá agindo assim. Faz uma campanha pra essa pessoa de oração, de jejum, pra Deus mudá-la. Vamos a um último texto pra gente poder entender sobre isso. Mateus 5. Mateus 5, 44, 45. Tá escrito assim. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Por que esse versículo aqui? Tem muita gente que fala assim, Eu não falo com aquele fulano, não falo com isso por causa disso. Aquele ali, cantou pro meu marido. Aquela ali, contou meu segredo. Daqui a pouco você não vai falar com ninguém mais no mundo. A Bíblia diz pra gente amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não guardar mágoa. A gente não ganha nada guardando mágoa. A gente só ganha doença mais tarde, entendeu? Então é assim que a gente deve lidar com os traidores. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe no WhatsApp e em todas as redes sociais pra que mais pessoas também saibam lidar com essa classe de pessoas. Tá bom? Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém.